Muita gente traz conteúdo sobre a Source 2 e como ela poderia melhorar o CS, mas poucos falam como seria o desempenho nos PCs. Se a Source 2 saísse hoje, seu PC iria rodar? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de começar, eu sei que você vê esse anúncio aqui todos os dias e nem sempre entra no link. Por isso hoje eu vou convidar quem quiser ganhar um dólar a clicar no link do comentário fixado embaixo desse vídeo. É só fazer o login que o dinheiro já vai aparecer. Lembrando que no CSGOFAST você tem apostas em jogos profissionais, duelos PVP com outros jogadores e muito mais. Então entra no site e usa o cupom SCOUT ou clica direto no link da descrição. Nesse vídeo eu vou falar em primeira mão como a Source 2 poderia afetar o desempenho do seu PC no CSGO. Se você ainda vai poder jogar o jogo, vai perder FPS ou vai continuar tudo igual. Mas antes, inscreva-se agora aqui no canal para receber os próximos vídeos. Nem sempre a plataforma está entregando os vídeos, por isso é bom estar inscrito. Faz muitos anos que a Source 2 é alvo de notícias no cenário de CSGO. Todo mundo já deu uma data de lançamento, mostrou um trailer vazado e até hoje pouca coisa realmente foi comprovada e nada foi lançado. E não dizendo que essas pessoas não podem ter alguma informação secreta, mas desde que eu conheço o CSGO tem sempre alguém que sabe a data de lançamento. Mas nunca nada foi lançado. Porém existem algumas evidências de como poderia ser o desempenho da Source 2 caso implantada no CSGO. E é isso que eu vou mostrar. Para quem não sabe, a Source 2 foi criada pela Valve ainda no ano de 2015, como sucessor da Source Engine, que é a atual engine do CSGO lançada em 2004. Pois é, a engine do CSGO já tem 18 anos. Com o lançamento da Source 2, alguns jogos já foram lançados e atualizados, sendo um dos principais lançamentos o Half-Life Alyx, que foi feito para a realidade virtual. É realmente um jogo muito bonito e que mostra boa parte do poder dessa engine. O principal jogo atualizado foi o Dota 2, lançado em 2013 e renovado com a Source 2 em 2015. A atualização em 2015 no Dota 2 mudou muita coisa no jogo, relacionada à interface e um pouco da mecânica. Alguns jogadores, depois da atualização em fóruns sobre o jogo, reclamaram da queda de FPS. Alguns PCs que poderiam rodar o jogo bem, perderam até 20% do desempenho. Então se por exemplo você tinha uma média de 60 FPS, e essa média podia cair para 48 FPS depois dessa atualização. Um usuário do Reddit relatou que antes da atualização o jogo dele rodava entre 15 e 40 FPS. E depois da atualização para a Source 2, ele passou a ter entre 7 e 15 FPS. Então teve muita perda. Ele já tinha um PC provavelmente fraco e depois da atualização só piorou a situação dele. Então sabendo de tudo isso, uma pergunta surge. O CS vai perder desempenho? Vai deixar de ser um jogo interessante para quem tem PC mais fraco? Bom, não é bem assim. Como eu mostrei, alguns jogadores relataram queda de FPS depois da introdução da Source 2 no Dota. Mas muitos testes e outros usuários foram contra essa ideia. Depois da atualização, muitos benchmarks indicaram que o jogo manteve um desempenho parecido com o que tinha antes. O que foi notado é que houve uma instabilidade maior do que na versão original. Mas sem perder tanto FPS assim. Então, respondendo a pergunta do início do vídeo, se a Source 2 CS hoje seu PC iria rodar? É muito provável que sim. A Source 2 no CS pode trazer muitas mudanças. Mas a Valve sabe que fazer um jogo novo dentro do CSGO, que tem um grande número de usuários e um cenário profissional consolidado, poderia trazer uma revolta da comunidade e talvez até dos profissionais. Até onde eu conheço com a minha leiguice. O que dá a merda do bug, o que dá a merda do tiro não pegar, o que dá a merda do jogo ficar horroroso, é quando você muda a engine. Então, aí... Não é? Do tipo assim, a jogabilidade do CSGO, ela já está gostosa. Não tem ninguém reclamando muito, falando que o tiro não pega, que o hitbox está zoado, que não sei o que está desbalanceado. Aí, quando você muda a engine do jogo, f*** deu, cara. Quando você muda, aí é um negócio que você fala assim, mano, olha o tiro que... Aí é que nem o Michel jogando Valorant. Todo dia é uma reclamação. Se você é um cara que você está escrevendo 128 tick rate, e você comprou um monitor 144 Hz e está jogando a 60, porque você não sabe configurar, e eu te conheço, cara. Ô, Gal, começou uma chuva aqui. É? Para de te cuspir pato. Então, não. Se a Valve atualizasse o CS para a Source 2, é bem possível que você não perderia muito o desempenho do seu jogo. Eles sabem o quanto custaria a queda de usuário, o preço de skin, tudo mais, e eles teriam que atualizar. Então, eles não mudariam totalmente o jogo. E se por um acaso a Source 2 realmente fosse lançada hoje, você acha que seria bom? Será que uma atualização tão grande valeria a pena? Bom, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Para você ganhar um dólar de graça no CSGO Fest, é só logar no site com o link do comentário fixado. Você tem chance de até mesmo multiplicar esse dinheiro. É um site que realmente vale a pena testar, e testando ele, você ainda vai estar ajudando o canal. Infelizmente, existem erros que jogadores de CS cometem e muitas vezes nem percebem. É por isso que você não deveria ignorar esse vídeo que está aparecendo aqui. Nele, eu ensino algumas dicas essenciais para qualquer jogador que quer ser bom no jogo. Então, se você gostou, inscreva-se no canal e comenta uma sugestão para o próximo vídeo.